Bom dia, boa tarde, boa noite, nesta segunda-feira 12. Hoje é o dia de um beato carmelita, o chamado beato do escapulário, o negro, Isidoro Bacanja. Entre 1880 e 1890. E eu estou passando aqui na frente do Bar das Quengas. Eita, minha nossa senhora. É um bar muito conhecido aqui. Não adianta brigar comigo, minha gente. É o nome do bar, não é, Christian? Exatamente, já há muitos anos ele está nesse local, esse bar. Você já veio aqui muitas vezes no Bar das Quengas? Ou não? Não, nós passamos aqui muitas vezes, né? É verdade, a gente sempre passa aqui nos Bar das Quengas. Qualquer dia eu vim aqui tomar uma branquinha. Muito bem, então já passamos no Bar das Quengas. Vamos continuar com a história de Isidoro Bacanja. Eu estava falando, entre os anos 1880 e 1890, Isidoro Bacanja foi convertido em 1906. Era aquele negro que usava o escapulário, o terço. Não largava de maneira alguma. E disse que o seu dono, o senhor da sua fazenda, disse, Ô seu estupiço, ô seu negro, tira isso, eu não quero saber desse negócio de terço, de escapulário. Ele falou, não, mas eu não posso jogar isso fora. Tenho que testemunhar a minha fé, no que eu acredito. E o dono disse, tira isso, ô seu estupiço. E ele não tirou. Bateu nele tanto, bateu nele tanto, que aquele negro coitado morreu. De tanto sofrer, de tanto ser açoitado. E justamente no dia 24 de abril de 1994, na época João Paulo II, o deatificou. É o chamado santo do escapulário. Isidoro Bacanja, nesta cidade grande, na tua cidade, no Vucu Vucu, no Fuzoe da Vida, nos ajude a testemunhar, por A mais B, que nós somos cristãos. É o que falou o evangelho de ontem, do 19º domingo, do tempo comum, a vigilância. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isidoro Bacanja, que foi um dos padroeiros da Jornada Mundial da Juventude, aqui no Rio de Janeiro.